Vai, chama, chama, chama que é sucesso Eita papai, é do Boi da Saga Eu vou chamar minha banda pra tocar a música do Jack Eu vou chamar minha banda pra tocar a música do Jack Agora é todo mundo no facinho do Jack Agora é todo mundo no facinho do Jack Essa dança é linda E boa de dançar Eu tô no fundo da cidade Você vai se me jogar Agora quem já sabe Vai se saciar Enfim a bundinha, meu filho Comece a brincar Com o pé no chão O outro no ar Bocadilice vai mandar você rinchar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vai! Eita papai, é bola, é bola, chama, vai Um pé no chão, o outro no ar, toca de lente, vai mandar você enxar Oh, 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 vai Eita, chama, chama que é sucesso, bebê Eu vou chamar minha banda pra tocar música do reggae, eu vou chamar minha banda Agora todo mundo no facinho do reggae, agora todo mundo no facinho do reggae Essa dança é linda, e boa de dançar Eu vou chamar minha banda, eu ia, você vai se jogar Agora quem já sabe, vai se saciar, empina no dia e começa a dançar Um pé no chão, o outro no ar, toca de lente, vai mandar você enxar Oh, 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 oh Eita papai! Agora pra cima! E o agave eu disse. Eita papai! Eu não aceito que você me dê Você fala que é fácil e se acabou e já Olho no olho, coração acelerado Vem com nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Eita papai! Eu não aceito que você me dê Eu não aceito que você me dê Vem com nossos filhos, você vai abandonar Vai! Amo ele e sou feliz Ei, ei! Come on! Amo ele e sou feliz Vai! Por você perto de mim